Aqui é o Flávio Cordeiro, beleza? Eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu testei. Eu fiz um botão interativo com aspectos 3D. Eu utilizei as minhas técnicas de ilustração digital, mas nesse caso eu usei só o Figma, sem Photoshop, sem 3D. Vamos lá ver como é que ficou? Vamos começar com um círculo. Vou fazer aqui com 48 pixels. Agora a gente vai colocar um gradiente conforme a referência. Vou acrescentar mais um fio aqui. Eu vou tirar essa cor aqui que eu não preciso mais, eu quero o gradiente dele, né? Então eu vou digitar a partir daqui. Vou tirar esse, vamos deixar para 100%. Não quero transparência, eu quero que ele fique a cor em toda dele. O que eu gosto de fazer é pegar a cor de fundo, dar uma escurecida, puxar um pouco mais para o cinza. É a mesma coisa do outro lado. Pego uma cor aqui, clareio um pouco mais. Beleza. Eu vou dar um pouco de ângulo aqui só para não ficar tão simétrico assim. Ok. Nosso gradiente nós temos. Vou colocar esse Stroke aqui agora, que é como se simulasse um botão físico que tivesse um buraco, né? E tivesse um botão que tu colocasse ali e tu aperta, ele vai para dentro e solta. Vou fazer isso com o próprio Stroke. Então eu acrescento aqui. Mesmo procedimento. Pego uma cor, dou uma mexida aqui. Aqui. Talvez não tão claro, não tão escuro. Meio termo. Eu poderia fazer um gradiente aqui, mas para não deixar o layout tão longo e complexo, eu vou deixar só a cor dele chapada mesmo. Aumentar para dois o Stroke. Eu acho que assim tá bom, por enquanto. Agora eu vou fazer uma iluminação aqui. Só para ter mais um, acrescentar mais um efeito nele. Então eu vou colocar efeitos. Em vez de Drop Shadow, vai ser Iner Shadow. E eu vou alterar ele. Não vai ser mais uma sombra, vai ser uma iluminação. Vou pegar um tom mais azulado aqui. Colariar aqui. Eu acho que assim, do jeito que ele já fez, já tá bom. Só para ter mais uma informação ali, para deixar mais legal o nosso botão. Agora eu vou fazer essa parte de fora assim, que dá essa noção de profundidade, né? de ter um relevo aqui e aqui. A gente faz isso com uma luz e a sombra, usando o próprio Drop Shadow. Então eu vou acrescentar um Drop Shadow. e vou alterar ele aqui. Eu sei que mais ou menos 25 fica bom. E... Vou ter que aumentar a porcentagem dele, que eu sei que também 70 ele fica no... Fica legal o resultado. Vou colocar 6 aqui no Y. Põe um pouquinho mais para baixo. Beleza. Tá bom aqui. Eu acho que ele tá meio preto demais. Talvez eu deixe um pouquinho menos. Tá bom. Agora a gente vai fazer outro Drop Shadow, só que agora a gente vai inverter. Quando tem a sombra aqui, a gente vai fazer a iluminação lá embaixo. Então eu vou pegar ele. Então como a gente vai inverter, ele tava 6, né? Vou colocar menos 6. Para ele ir lá para cima. E... Aqui eu vou colocar 25 também. Só que agora a gente não quer escuro, né? A gente quer uma iluminação. Vou colocar também e puxar para o azul aqui. Vamos ver mais ou menos. Vamos... Eu acho que isso aqui tá bom. Aumenta um pouco a porcentagem dele. 50 talvez fique bom. Muito. 35. 35. Tá legal. Vamos analisar agora. Eu acho que o Stroke dá para dar uma mexida ali também. Não sei se ele ficou... Dá uma olhada. Eu vou deixar mais assim. Eu vou colocar um... Luminosity só para dar uma variação. Beleza. Tá ótimo. Agora eu vou colocar um ícone. Eu já tinha um ícone pronto aqui. Puxar aqui. Beleza. Agora a gente já tem... A parte visual do nosso botão. A gente vai botar ele e vai transformar ele em um componente. Você pode vir e clicar com o direito. Create Component. Ou fazer como eu geralmente faço. Ctrl Alt K. A gente sabe que tem um componente quando ele fica essa cor roxa aqui né. Então agora a gente vai criar a variante. Daqui para cá se você não conhece sobre variante e component interação. Eu vou deixar aqui o vídeo no card que fala mais detalhes sobre isso tá. Então a gente acrescenta agora a variante. Agora a gente tem que fazer a variação desse botão quando ele estiver apertado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte do gradiente aqui. A gente só vai inverter. Eu já explico o porquê. Como ele é um botão como se fosse... Para mim eu penso como eles fossem aqueles botões de borracha assim. Que tu aperta. Então ele... Aquele como se não fosse chapado né. Ele tivesse uma certa... Como se fosse uma esfera assim né. E quando tu aperta ele vai para dentro assim né. Então... Como a iluminação dele está aqui. Quando ele está para fora ele... Recebe a luz aqui né. E recebe a sombra aqui. E quando tu aperta como ele vai para o fundo. Essa luz que está vindo para cá não acontece. Então ele vira sombra. E ele pega um pouquinho da iluminação aqui ó. Até vou dar uma escurecida aqui para não ficar tanto. Até isso ajuda a diferenciar um botão no estado que está né. Então quando ele está ativado e quando não está. Eu vou dar uma escurecidinha aqui. Beleza. Aí agora aqui no... A gente altera aqui também. Ah uma coisa que eu esqueci. É... A gente vai tirar esse inner agora. InnerShield. Que ele não precisa mais. Como ele está lá dentro não tem mais ação esse contorno. E... Por último a gente... Transforma isso aqui em uma cor branca. Como se estivesse ativado. Pronto. Você coloca a cor que quiser aí no seu. Vamos achar melhor. Beleza. Agora a gente só vai fazer o... O protótipo. Protótipo lembrando que tem que ter a... A versão beta do Interactive Component. Isso aqui você tem que solucionar para o Figma. Que está no mesmo card que eu acabei de falar. Tem mais detalhes. Beleza. Então eu clico duas vezes aqui. Puxo ele. Digo para ele vir para cá. E eu quero... Beleza. Num clique. Transformando na variação 2. Só que em vez de Instant. Eu quero Smart Animate. Vou colocar para 150. 30 eu acho que fica meio... Devagar demais. Fazer a mesma coisa com o outro. Pulo para cá. Passou. Beleza. Então. Agora a gente vê se vai funcionar ou não. Eu vou jogar ele para o outro lado aqui. E vamos ver a nossa simulação. Prontinho. Funcionou. Veio que legal. Dá para fazer um... Efeito bem legal. Só com as ferramentas do Figma. E claro. Imagina que você está criando um aplicativo... De áudio. Alguma coisa do tipo. Você pode fazer vários botões. E aí imagina que tem um de áudio. Um do microfone. Um da câmera. Então dá para fazer uns efeitos bem legais. Só usando a ferramenta do Figma. Vimos que é possível atingir resultados bem interessantes. Só com a ferramenta do Figma. Simplificando o fluxo de trabalho. Mas mantendo a qualidade. E aí. Gostou? Ou você é mais do Flat Design? Comenta aí. Valeu. Tchau. Tchau.